Olá, uma boa noite a todos. Estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para mais uma oração da meia-noite. Hoje, em nome do Senhor Jesus, estarei orando, pedindo ao nosso Deus que Ele venha dispensar de seu poder sobre sua vida acerca das perseguições que sofremos nesta vida, pois somos alvos, alvos sim de Satanás e daqueles que se sujeitam a ele. O diabo tem influência sobre muitos e muitos se vendem a ele por um espírito de inveja, por um espírito de ira contra você gratuitamente. De repente você não fez nada contra essas pessoas e essas pessoas se pronunciam, se manifestam contrárias a você, odeiam você, de graça, compram briga contra você, lutam contra você e bombardeiam você todos os dias, no local de trabalho, até dentro da família. De repente uma pessoa de quem você esperava ajuda, é aquela pessoa que mais te acusa, que mais te afronta, que mais luta para te ver para baixo, para te ver cair, para te ver envergonhado e envergonhada. Eu estou aqui no nome do Senhor Jesus, como ministro de Deus, como servo do Senhor Jesus Cristo, para orar em favor de suas vidas, para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado e você dê testemunhos. Sim, você conte seu testemunho de fé e que esses testemunhos sejam para engrandecimento do nome do Senhor. O diabo não pode ganhar de você. Você é um servo do Altíssimo e está escrito que nos nascidos de Deus, os nascidos de Deus, o maligno não pode tocar. Então, desde já, fique nesse espírito de fé, certeza, expectativa positiva para um amanhã diferente. Na oração que fizermos hoje, o Senhor Jesus vai quebrar as forças do inferno e vai fazer você ser feliz e abençoado. Daqui a pouquinho vou estar lendo uma palavra. Também faremos a nossa oração abençoando a água como é de costume, como já temos como prática constante. Você vai ter a sua vida abençoada. O invejoso não vai ter poder em sua inveja. A inveja vai ser quebrada, neutralizada. E a sua oração vai te fazer um vencedor em nome do Senhor Jesus. Tenha certeza disto. Não estou aqui para brincadeiras. Não estou aqui para passar tempo e para ficar como que não tivesse o que fazer. Eu tenho o que fazer e você também. O encontro que temos aqui, todas as noites, às 23h45, é justamente com a finalidade de juntarmos nossas forças, unirmos a nossa fé e combatermos o mal, enfrentarmos o inferno em o nome do Senhor Jesus. E vamos enfrentar, sim. Daqui a pouco, às zero horas, estaremos em nome de Jesus Cristo fazendo uma oração forte. A oração no nome do Senhor Jesus. A oração forte e poderosa. Que tem capacidade, que tem poder para neutralizar toda a ferramenta do inferno. Como está escrito, Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. O invejoso vai ser frustrado. A sua inveja, sim, vai ser frustrada. Ele vai ter os seus objetivos frustrados, porque você vai ser um vencedor. Você, eu, nós, que cremos no Senhor Jesus e que depositamos nossa vida no altar dele, na presença dele, no compromisso e na responsabilidade de acreditar na sua palavra e de viver a esperança da salvação que ele nos garante, o invejoso jamais prevalecerá contra nós. Claro que não podemos também sermos inocentes ou infantis ao ponto de acharmos que não teremos oposição, que não teremos pessoas que lutem contra nós. Sempre haverá. Sempre haverá alguém que olhe para o que temos e que, de repente, de graça, como foi dito há pouco, se levante com um tipo de ira contra nós. Uma raiva fora do comum. Isso não é normal. Talvez você esteja passando por isso. Passou por um dia de trabalho agoniado, você está aflito, angustiado. Quando pensa em acordar pela manhã e ir trabalhar, parece que você está indo para um lugar para ser morto, para um paredão, para a cadeira elétrica, para ser morto, porque você se sente mal, porque você sabe que lá não existe um espírito que favoreça você. São pessoas que querem que você se dê mal. Estes, de repente, inconscientemente, até, porque muitos são ferramentas nas mãos de Satanás para lutarem contra nós. O diabo sabe quem é fácil de ser iludido e enganado. O diabo sabe quem é fácil de ser usado, é influenciado por ele para lutar contra você e contra mim. Ele sabe disto. O diabo conhece a Bíblia do início ao fim. Ele conhece a história antes da Bíblia ser escrita. Ele conhece cada situação. Ele é um invejoso maldito e ele quer que esses invejosos malditos prevaleçam contra você. Mas, como disse há pouco, está escrito, nenhuma ferramenta forjada contra você, contra mim, há de prosperar. Porque se você está em compromisso e responsabilidade com Deus, com o Senhor Jesus, sendo justo, digno, trabalhando com verdade, com sinceridade, honrando os seus senhores, vivendo uma vida de compromisso, lutando, vencendo sua própria vontade, negando-se, o Senhor vai abençoar você. Tenha certeza disto, amado telespectador. Essa é a mensagem, é claro, uma breve introdução da mensagem que vou ler, que está escrita no livro de Daniel. A mensagem está escrita no livro de Daniel, capítulo 6. Eu quero ler aqui e, em seguida, fazermos nossa oração de fé. Está escrito assim, a partir do versículo 1º. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a cento e vinte presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles três príncipes dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Destacando aqui, nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel estava prestes a ser promovido, uma promoção especial, algo sobrenatural, claro, algo da parte de Deus, que colocou em Daniel um espírito diferente dos demais. E Daniel tinha um compromisso, não bastava só ele ter essa concessão, essa permissão. Ele tinha que ter um compromisso. É como uma semente que você pega e lança na terra, e cuida, e cultiva para que ela dê o fruto. Deus, ele abençoa a gente, mas a gente tem que também dar motivos para que essas bênçãos, elas venham florescer e frutificar em nossas vidas. Daniel era um abençoado de Deus, mas não era um acomodado, um relaxado. A Bíblia diz que, aqui em Daniel 6, que ele tinha um compromisso constante, cotidiano. Por dia, ele orava três vezes. Ele tinha um compromisso de ali se curvar em sua casa e voltar-se com direção ao templo, porque é bom lembrar que Daniel era um prisioneiro na Babilônia. E veja, interessante, ele vivia uma vida de prisão, mas ele não estava agindo como um amaldiçoado, espraguejando sua vida, amaldiçoando sua vida. Ele era bem desempenhado e desenvolvido no que fazia. Por isso, o mais cotado a ser um principal governante da Babilônia, provando que, mesmo você sendo um funcionário, mesmo você sendo uma pessoa que não é um comerciante autônomo, você pode ser bem-sucedido na sombra de alguém, numa empresa, aonde quer que você chegue. Você pode prosperar, você pode vencer, se você se posiciona com verdade, com compromisso. E aqui diz que alguns invejosos... Eu quero me atentar à leitura agora, mas eu quero dizer a você, eu quero narrar de modo mais resumido. Aqui na Bíblia diz que ele era o mais cotado, ele era o predileto a ser colocado como principal. E aqueles que tinham inveja de Daniel, queriam vê-lo pelas costas, queriam destruí-lo, procuraram motivos e diz a palavra. Não encontramos nenhum mal, ou seja, não encontramos nenhum defeito. Este homem, ele é impecável no que faz. Não é porque você é de Deus que você vai andar relaxado, acomodado, como que nada tivesse que fazer para mostrar o seu valor e o seu papel de cristão consciente. Tem pessoas que são assim, ah, Deus me proteja, mas não se protegem. Ah, Deus faça, mas não fazem. Ah, que Deus providencie, que Deus... Ah, Deus proverá, mas elas não se proveem daquilo que tem que fazer. Elas não se preparam, não se organizam, não fazem de tudo para não dar lugar ou ocasião ao inimigo. A inveja só tem poder sobre sua vida se você estiver sem a proteção divina, sem a proteção do Senhor Jesus. Mas se você também é um cristão, confessa o nome de Jesus, confessa a fé de Cristo, mas é um cristão negligente e relaxado, é um cristão que vive em deficiência na sua fé e compromisso, não basta você só dizer que é protegido. Não basta você dizer que Deus vai guardar você. Você tem que se guardar também. Daniel não dava lugar. Não existia motivos no seu local de trabalho, no seu ambiente de convívio. Não obstante, os inimigos criaram algo contra ele, pegando ali o seu objetivo, ou seja, o seu compromisso diário. Ele orava três vezes ao dia e fizeram um decreto contra ele. Todos já sabem a história. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte. Os invejosos foram frustrados. Seus planos foram por água abaixo. E aquela inveja foi destruída pelo poder e autoridade do nosso Deus. Na vida de Daniel, que tinha comprometimento verdadeiro e sincero com Deus. Quando ele ouviu falar do decreto, ele não se atemorizou, ele não se deixou deter pelo medo, ele se resguardou em seu ambiente particular, como sempre, e manteve sua comunhão diária. Mantenha sua comunhão diária com o Senhor Jesus. E todos os dias do nosso encontro aqui, às 23h45, pela Web TV, você tem a oportunidade de fazer como Daniel. De fazer uma oração de fé poderosa para a mudança de sua realidade. Vamos orar agora, amados telespectadores. Vamos combater a inveja agora. Vamos vencer o espírito de oposição a você e a todos que confessam o nome do Senhor Jesus. Vamos sim. Prepare já o seu copo com água e vamos fazer nosso clamor ao Senhor Jesus Cristo. Está chegando o tão esperado momento. Oremos em nome do Senhor Jesus. Reúna sua família. Você, esposo, pegue na mão da sua esposa. Se fortaleça. une a sua fé com a dela. Cada pessoa que está agora diante do seu aparelho de televisão, do seu aparelho de televisão, de seu smartphone, de seu tablet, eu não sei por qual aparelho você está assistindo. Mas estamos juntos agora. Imagine que eu estou aí com você na sua sala. Estamos aí no mesmo espírito de fé. E vai dar tudo certo. Fechem vossos olhos. Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora eu entro em tua santa presença juntamente com cada homem e mulher que neste momento clama. Senhor, as invejas, Senhor, as oposições que são lançadas contra os que creem em ti são diariamente também batem contra a nossa porta. São como ventos fortes que vêm com rijo e com força para destruir nossa vida. Nossas vidas, fazer com que venhamos perder a fé esperança, talvez, Senhor, muitos agora ainda estão engasgados. Um nó na garganta, um aperto no peito, uma ira de uma injustiça sofrida no local de trabalho. Foram injustiçados, foram aviltados, humilhados, envergonhados, afrontados, acusações lhes foram lançadas em rosto e eles não sabem, Senhor, como agir ou como reagir diante de tudo isto. Mas a tua palavra mostrou, Daniel teve a capacidade de manter-se sóbrio e de fazer aquilo que todos devem fazer diante de situações de oposição. Buscar a ti, Senhor. Ele continuou mantendo o seu ritmo de fé. Ele não diminuiu, não parou porque estava sendo acusado, porque viu que tinha um plano contra ele. Ele foi lá e buscou fazer aquilo que ele continuava fazendo, sim, que ele vinha fazendo, melhor dizendo, dias antes. Pois aquela acusação, aquela afronta não tirou a fé de Daniel. Que a acusação e a afronta que fizeram contra você não tire a sua fé. Não desista por nada e por ninguém. Apresente-se diante do nosso Deus, apresente-se diante do Senhor Jesus Cristo e não tema a quem quer que seja. Pois quando se está vivendo um compromisso real e verdadeiro com o Senhor, não se teme a ninguém. Tema apenas ao Senhor Jesus e reverencia a Ele, volte-se para Ele, curve-se diante dEle, chore aos pés dEle e creia nele. Ele vai te justificar. Ele vai colocar, sim, todas as coisas que estão fora de lugar no seu devido lugar. Ele vai mudar a sua sorte. Ele vai limpar, sim, a sua dignidade, o seu nome que foi sujo diante de alguém. Alguém que sujou você, alguém falou mal de você, alguém acusou a você e criou toda uma polêmica com o seu nome. O Senhor Jesus não vai permitir que esses leões venham tragar você. Sejam eles repreendidos e o Senhor Jesus Cristo venha ser glorificado na sua vitória, no seu resultado que você obterá. e você vai testemunhar, sim, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda inveja agora seja neutralizada, seja destruída. E como está escrito, nenhuma ferramenta forjada contra ti, você que está me ouvindo, você que está orando comigo, nenhuma ferramenta forjada contra você há de prosperar ou prevalecer. Pois sejam agora todas essas armas do inferno, todas essas armas do maldito, do demônio, que lutou contra você, que tentou contra você, sejam essas armas agora repreendidas, destruídas, neutralizadas de uma vez por todas. Retire-se agora todo poder e oposição, toda obra do inferno contra a sua vida. Retire-se agora em o nome do Senhor Jesus. Agora respire o mais profundo que você puder. Na autoridade que o Senhor Jesus Cristo me confere, abençoa esta água, abençoa a sua vida e vai dar tudo certo a partir de agora. Graças ao Senhor Jesus. Amém. Agora tome sua água e creia no Senhor Jesus Cristo. Amém. Bovado seja o nome do Senhor. Chegando ao final de mais uma oração da meia-noite, fique conosco sempre, todos os dias, nossa vigília diária às 23h45. não perca, faça parte disto e seja um cristocêntrico consciente e ativo. Uma ótima noite a todos.